Fala aí, meu povo, tudo bom? Recentemente eu tava navegando pelo TikTok, já começo errado, já começa num lugar perigoso, um lugar que eu não deveria ter colocado o pé, porque todo mundo sabe que o TikTok é assim, um lugar amaldiçoado. Quando eu me deparo com um vídeo de um moleque chamado Coloridinho, aí nesse momento os níveis de vergonha alheia, tipo assim, foi passado pra outro nível. Tu é de esse vídeo para se tornar um verdadeiro Coloridinho, próximo da fila! Então, mano, é exatamente isso daí que aparece no meu TikTok, 3 da manhã, antes de eu ir dormir. Bom, esse vídeo ele pegou bastante visualização por lá, e tava todo mundo fazendo dueto com ele, ironizando e tal. Tá ligado? Brincadeira, duetinho, TikTok. Trocentas bilhões de visualizações e trocentos dinheiros no bolso dele. Inclusive, se tu quiser me doar, sim, Coloridinho, tô aceitando. Então, como o meu trabalho é pegar coisinha em alta pra mostrar pra vocês, hoje a gente vai comentar sobre o Coloridinho. Como vocês podem ver, o Coloridinho é um homem barbado que deve ter seus 20 e poucos anos. E, cara, basicamente, o que que ele faz? Não sei. Na cabeça dele tem um mundo lá dos Coloridinhos, onde ele é o rei. Sei lá, mano, essas daí é vozes da cabeça dele dizendo isso daí. Não tenho culpa se ele parou de tomar os remédios de esquizofrenia. Mas, basicamente, dentro desse mundo, ele é um rei que tem vários poderes, e um deles é transformar o pessoal que assiste ele em Colorido. Por isso que aí vem o nome, Coloridinho. Mas, mano, pode ficar tranquilo. Ou desesperado também, porque esse daqui vai ser só o início do que eu vou te mostrar aqui hoje. A Vi disse assim, se forçar, mais caga. Falei, mano. Eu falei que isso daqui era o submundo do TikTok, e a partir do momento que você entrou, não tem mais volta. Você se fudeu. Eu posso estar falando a maior bobagem aqui, mas eu acho que essa ideia de personagem dele não é nem original dele, porque tem uma mina lá na gringa que faz basicamente a mesma coisa. Então, eu acho que essa daí foi a primeira infectada pelo vírus dos Coloridos, e acabou criando umas aberrações como essa. Olha esse TikTok, velho. Chega dói o olho de tanto brilho que tem isso daí, de tanta cor. Eu vou ter uma overdose aqui de cores. Mas pra você que ficou interessado em entrar nesse mundo e se tornar um Coloridinho, relaxa, ele fez um tutorial pra gente. Vamos junto? Você quer se tornar um Coloridinho? Com certeza, por favor. É a coisa que eu mais quero na minha vida. Ok, antes de a gente transformar em um Coloridinho, eu vou precisar de algumas informações, ok? Ah tá, rapaz. Nessa parte aqui, ó, você tem que dar seu CPF, seus dados bancários, cartão de crédito dos teus pais. Mas é simples, bobagem, bobagem. Qual a sua idade? Ótimo! Você já deve ter várias experiências com cores. Não sei, experiência com cores, mano. Eu não entendi isso daí. Você vai trabalhar na fábrica da Tinta Guaxi pra ter experiência com cores? Na última pergunta, se um Sigma te provocar, você faz o quê? Choro, eu deito em posição fetal, mano, se isso acontecer. Ó, essa parte aí dos Sigmas é bem importante, então mais pra frente eu vou te explicar qual que é. Gostei! Você passou! Agora eu vou te transformar em um Coloridinho. Seja bem-vindo pra tropa! Agora você receberá vários e muitos Coloridos no seu comentário! E fora todos esses vídeos que ele faz, ele tem vários quadros e um desses quadros se chama Respondendo Haters, no qual ele pega pessoas que xingam ele. Não é pouca não, tem bastante. E grava vídeo respondendo comentários dessas pessoas. O arrependimento vem aos 40. Ah, eu vou ser um Coloridinho pra sempre. E todos os Coloridinhos também, coração. E não adianta. Não! O urubu! Será? Será que é o urubu? Ah não, já sei. É um Sigma disfarçado. Ou seja, o cara é inteligente, mano. O cara é produtor de conteúdo mesmo. Eu quero gozar. Ele não sai do personagem dele em nenhum momento. Ele continua no mesmo roleplay dele. Ele não vai pegar e mandar você tomar no cu. E agora vem a parte dos Sigmas que eu vou te explicar. Muitos desses comentários são esses caras que fazem, os caras que se auto-intitulam como Sigma. Eu acho que é esse ponto. Se você não estiver morando numa caverna, tu sabe quem são os Sigmas. Basicamente aqueles caras lá. Ui, sou muito masculino. Olha! É aqueles caras lá que usam uma taça de vinho, um emojizinho de moé em tudo que é comentário. Ui, cheguei atrasado pra essa reunião, senhores. Mas eu não quero nem entrar nesse mundo aí. Porque da última vez que eu falei de Sigma aqui, os caras ficam me azucrinando por um mês, mano. Se pá, até hoje tem cara que fica me xingando nos comentários desses vídeos. Só que uma coisa que eu acho muito engraçada é esses caras que se dizem Sigma. Sempre os molequinhos de 13 anos que começam a fazer academia e dizem Não, agora eu vou virar um macho alfa. É sempre os mesmos caras, mano. Pode reparar. Mas sinceramente, eu sou bem otimista que essa moda já foi e eu acredito que ninguém mais se intitula Sigma. Eu acho. Então basicamente esses Sigmas, eles atacam um coloridinho e ele pega esses comentários e começa a responder. Cara, eu tô tentando processar o que aconteceu aqui e eu não tô entendendo muito bem. É um Moai falando que quer pegar e dominar o mundo? Como assim, mano? Não entendi isso. Daí parece papo de vilão da Marvel, cara. As mesmas características de um vilão da Marvel. O objetivo dele é transformar o mundo numa ilha de Páscoa, cheio de cara de pedra, cheio de Moai aí por aí. É isso? Esse é o plano de dominação dele. Daí dá pra ver que o Rei Colorido fica desesperado com tal ameaça. Ele desce de um arco-íris, faz uma dancinha e se explode no final. Boa, no fundo de... Como assim? Esse filme é perfeito. É muita informação, não dá pra processar. Inclusive, entrando agora no canal dele, dá pra ver um monte de vídeo que ele ataca o Sigmas. Coloridinho versus Sigmas. Você é um Coloridinho ou Sigma? Coloridinho no mundo Sigma. Rapaz, essa briga aí tá boa, hein? Eu acho que já deve estar melhor do que os Vingadores. Os Sigmas estão atacando a gente. Eles estão travando uma guerra contra os Coloridinhos. Vamos lutar. Toda a nossa magia, com todo o nosso poder, nós iremos vencer. Coloridinhos, todos nos seus postos. Sim, senhor. Eu quero que toda a nossa tropa comente bastante emoji colorido nos comentários. Pô, na minha época, eu acho que a internet era assim mais divertida, tá ligado? A gente assistia a Taser Craft, Vinícius 13. Às vezes cair a qualidade, a gente assistia um resendível aí. Mas de qualquer forma, era um conteúdo bom, que entretia, era educativo às vezes. Pô, quem nunca aprendeu a fazer uma farm de redstone com Vinícius 13, atira a primeira pedra. Pô, minha geração já é uma geração de sequelado mental. Agora imagina a próxima assistindo os vídeos dele. Meu Deus do céu, tenho medo. Temos aqui, que vídeo é esse? Você quer um pouco de miojo colorido? Jesus Cristo. Ah, mas olhando bem, parece muito delicioso isso daí. Miojo é a minha comida favorita. Oi, Cordinhos. E hoje nós vamos fazer tira miojo colorido. Será que vai dar certo? Hum... Parece ser muito fácil. Você vai precisar apenas de miojo e corante alimentício. E vamos colocar o primeiro corante, que vai ser azul. Hum, parece ser bem forte esse azul. Olha que lindo. E é claro que vamos seguindo as cores do arco-íris. O próximo é verde. Vou colocar bastante verde, porque com verde fica mais veganes. Agora o amarelo. Ai, eu amo amarelo por causa do sol. O sol ilumina a minha vida. Cara, eu acho que a intoxicação tá a dois palitos de acontecer. Olha, olha esse miojo, cara. Tipo assim, o miojo já é uma comida cancerígena, assim, que você tem que jogar fora, se livrar dela. Agora imagina a junção dele com tinta. Como tá ficando colorido? Ai, que lindo. Eu tô amando. Hum, parece que tá delicioso. Vamos brincar? Vamos ver. O amarelo. Hum, rosa. Hum, vermelho. Hum, o verde. Hum, o azul. Hum. Eu vou falar, é meio nada a ver com o tema do vídeo, mas me lembrou bastante aquele episódio do Bob Esponja, que ele colore os hambúrgueres e daí começa a vender pra caramba. Sei pra que que eu quis citar isso. Só me veio na cabeça e eu quis citar, porque eu acho da hora esse episódio, Bob Esponja. Aí, pô, todo mundo dava risada da ideia do Bob Esponja e depois ele provou que a ideia dele era boa, vendeu bastante. Mano, deve ser isso. Se faltou na mesma posição aqui de julgar e tá errado. Vai saber se isso daí não é o próximo sucesso da marca miojo. Mas é, rapaziada, acho que chegou o fim dessa loucura aqui que eu quis apresentar pra vocês por hoje. Chega, já deu. Cara, realmente ele deve fazer isso daqui na ironia, ele deve ser só um personagem, com certeza ele não deve ser assim na vida real, espero eu. Então, mano, tipo, não precisa tacar hate gratuito nele, mano. Deixa o cara lá. E é isso. Espero que você tenha se arrependido de ficar nesse vídeo. Obrigado por ter aguentado isso daqui comigo. Um beijo e até mais.